Faz parte do jeitinho do brasileiro deixar tudo pra última hora, né? Por isso, a primeira parada desse feriado, sabe onde foi? No supermercado. Muitos consumidores atrás de peixe, ovos de chocolate. A boa notícia é que alguns preços caíram um pouco. Adivinha qual foi o primeiro compromisso da Sexta-feira Santa? Supermercado. Pois é, muita gente se aproveitou pra completar a receita do almoço. É pra bacalhauada de hoje. Ficou faltando? Ficou faltando antes de vir pra completar. Pra complementar o que eu já tinha comprado. Ah, vai aumentar a receita, então. Ah, com certeza. Os filhos vêm, né? E quem deixou pra última hora saiu na vantagem. Porque alguns peixes entraram na promoção. Olha aí, o bacalhau por 45 reais o quilo. E outros peixes estavam ainda mais baratos. E muitas pessoas também lá de casa, né? Eles gostam mais do merluza, acham que é mais macio e tal, né? Então, a gente sempre prefere merluza. A visita ao supermercado também rendeu pros ovos de Páscoa. O item que é muito procurado nessa época, principalmente para presentear as crianças, também entrou em promoção. Olha só, esse ovo aqui, até ontem, custava 49 reais e 99 centavos. Hoje, o preço já caiu, está por 39 reais e 99 centavos. E baixar os preços dos ovos de Páscoa é uma estratégia dos mercados pra conseguir liquidar os estoques. Eu vim pegar umas coisas aí pra fazer uma salada e já aproveitei e pegar os ovos. Os preços baixaram. E as plaquinhas das ofertas estão penduradas por aí. E já tem até buraco no céu de chocolate. Mas o consumidor ainda não tá tão confiante, não. E parece que a ordem ainda é pesquisar e esperar o preço cair mais. Tem quatro sobrinhos pra comprar ovo de Páscoa. Então, tá pesquisando os preços pra achar um preço legal e o que agrade as crianças. A solução pra quem quer gastar pouco mesmo são as caixas de chocolate. A dona Maria José encheu o carrinho, um pra cada pessoa que ela vai encontrar nesse feriadão. Fazendo o coelhinho da Páscoa, né? Eu vou aproveitar o incêndio pra desejar a vocês também uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a todos.